Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Samsung Pay como funciona esse aplicativo do Samsung e como ganhar brindes, ganhar prêmios utilizando o aplicativo do Samsung Pay é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Todo mês eu uso o aplicativo do Samsung Pay e consigo ganhar bônus eu ganho bônus utilizando o aplicativo do Samsung Pay por aproximação como que faz? você vai entrar no aplicativo, baixe ele, Samsung Pay você vai clicar em cadastrar o cartão que você quer desde que estejam cadastrados e aprovados pela Samsung então, dentre os cartões que são aceitos estão do Bradesco todos da linha Visa aí tem lá Smiles, Aeternium, Infint, Nacional, Platinum aí depois tem o Banco do Brasil todos, né? da categoria Visa, tá lá dentro também aí tem depois o Banco Inter, né? o Black, o Gold, o Empresarial Múltiplo o Micro Business Múltiplo Platinum Múltiplo Standard Consignado Standard Múltiplo, tá? depois temos o Banco Itaú todos da linha Visa e Mastercard Banco Bancob, Banco Neon, Banrisul Brasil Pré-Pago aí tem vários também, né? Caixa Econômica Master e Visa Débito Carrefour, Next, Porto Seguro, Santander e Ticket, Refeição e Alimentação então, são os que estão aprovados pelo Samsung você clica ali e verifica quais são os cartões que podem inserir feito isso, vai aparecer essa imagem pra você tá vendo eu aí? aparecendo aqui na imagem você vai clicar no cartão que você quer fazer essa posição aqui no cartão certo? e aí ele vai reconhecer e dessa forma os cartões que você cadastrou tá? e pronto agora vamos ver onde que eu clico pra ganhar bônus quando começa o mês tá? começa o dia 1º e finaliza sempre no último dia do mês tá bom? então tem lá a categoria bronze a categoria prata e a categoria ouro tá? categoria ouro pra se manter no bronze 10 pontos de 10 é de 0 a 10, né? então você começa com bronze de 0 a 10 de 11 a 20 você vira prata e de 21 a 30 você vira ouro tá? pronto você fez 30 compras por aproximação então você ganhou aí 30 pontos a cada transação que você faz ok? então você fez uma compra de 1 real vai ganhar 30 pontos quando você atinge essa meta eles te dão mais 10 chances pra ganhar mais pontos ainda no mês você já se tornou ouro atingiu 30 pontos você se mantém no ouro no próximo mês então a cada compra 30 pontos se você começar a capa de categoria bronze então se você atingir 10 compras no mês você vira bronze então vai ganhar 10 pontos se você gastar de 11 a 20 né? se você atingiu a meta você vai ganhar 20 pontos no prata e acima do prata é o ouro que ganha 30 pontos pra se manter no ouro 30 compras no mês eu sempre mantenho os meus cafezinhos eu pago com aproximação pra poder me manter no ouro né? 30 tá? compra nível ouro aí tem as datas que eu fiz as compras tá? e aí eu posso retirar brindes né? então eu posso lá eu tô com 1.410 por que que eu tô com 1.410 pontos? porque eu resgatei duas vezes o brinde né? pra vocês verem esses foram os brindes que eu troquei pelo Samsung então tem vários brindes que eu posso resgatar tá? então apareceu pra mim aí 200 pontos no Mr. Chene 300 pontos na múltiplos no box on-market caixa de som bluetooth fone de ouvido quanto mais pontos eu tenho mais brindes aparece pra mim aqui então eu vou usar porque eu tenho que comprar mesmo cafezinho eu me aproximo aqui ganho 30 pontos e aí quando chega no final do mês eu troco esses pontos por prêmios e caso eu queira eu vou mantendo aí até aparecer um prêmio legal que eu goste né? é mais uma chance de você ganhar brindes usando o seu celular por aproximação qualquer cartão que esteja cadastrado aqui funciona vamos fazer um teste aqui na maquininha por aproximação pra vocês verem como que é eu vou colocar a venda como se eu estivesse comprando né? vamos supor que eu estivesse na loja tá bom? transação tá vendo? esse selinho as maquininhas parece isso e aí eu vou colocar a íris tá? vou colocar a minha íris que é a senha que pegou pelo meu olho e tá pedindo pra mim aproximar né? dá pra você escutar de barulhinho? transação aprovada já já vai chegar pra mim aqui a mudança de pontos e aí você vai ganhar pontos usando o Samsung Pay por aproximação eu acho um dos melhores aplicativos do mercado é igual aquela pulseira que eu apresentei pra vocês porém ali você não ganha nada né? aqui você ganha os pontos do cartão que você usou o cartão por aproximação então você tá ganhando no caso eu tô usando do Santander e do Banco Inter então do Santander eu aproximo paguei com o Santander vou ganhar pontos no cartão de crédito vou ganhar pontos no Rio Roads do Samsung Pay né? então é pontos que não param mais e brindes que também não acabam mais né? vale a pena? vale a pena eu recomendo eu adoro usar o aplicativo Samsung Pay gente espero que tenham gostado desse vídeo de hoje vamos para os abraços então gente abraço de hoje vai pra minha amiga Glazia Santos um grande abraço minha amiga Hélio Lopes de Paraíba um grande abraço para o Paraíba gente boa Vando de Uberlândia Minas Gerais um grande abraço Pedro Colim de Serrana interior de São Paulo um grande abraço pra você também meu amigo Serrana né? Cidades Montes Claros um grande abraço pra todos vocês meus amigos Isa Souza interior do Rio Grande do Norte um grande abraço pra você também minha querida e pra vocês todos do canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus euRock o e e e e Tchau, tchau.